Eu tenho sede do seu amor Loucura de viver com você Bebendo a fonte do seu olhar Dois corações querendo se amar Talvez isso até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força tua flor que há em mim Talvez isso até seja impossível Não sei se os meus sonhos são teus Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Você está nas minhas canções Você está nas minhas canções E peço nas minhas orações Que seja meu presente de Deus Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim Nem o sol vai te dar Mais calor do que eu Mais calor do que eu Ninguém vai te amar Tanto assim Você é a razão Dessa louca paixão É a força do amor Que há em mim É a força do amor Que há em mim Dessa louca paixão É a força do amor